Como vai, pessoal? Tudo bem? Todo mundo confinado em casa? É isso aí, né? Momentos difíceis, de desafio. Eu tenho recebido inúmeros contatos, inúmeras indicações de pessoas que precisam vender online urgentemente, precisam desenvolver seus estoques e estão com seus comércios, imagina, todo mundo fechado. A procura por vender online, por e-commerce, por loja virtual é muito grande. Milhões de empresários com suas lojas fechadas, todo o negócio parado e todo mundo que não tem uma presença online está sofrendo e muito, né? É a única forma hoje que você tem de fazer venda e poder dar continuidade ao teu negócio o quanto antes. Pensando nisso, eu imaginei de que forma que eu poderia estar contribuindo com a minha experiência, com o meu conhecimento. Então, eu estou elaborando um pequeno curso, chama-se Desafio 5 Dias, seu e-commerce no ar e de forma gratuita. Eu vou deixar o link aí embaixo, né? Ecommercefree.com.br E você pode estar se inscrevendo lá. São cinco dias, não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro, são duas horas por dia no máximo. Fora isso, o que tem de imediato e pronto, que não requer você fazer nenhum cursinho, nem comigo, nem com ninguém, é você utilizar uma plataforma dessas que já estão prontas no mercado, porém tem que ser uma plataforma boa, confiável, não é alguma coisa que você comece a trabalhar e depois você vai descobrir, encontrar problemas, descobrir que a plataforma não é boa e, enfim, que não seja bom. E como especialista nesse mercado, eu tenho uma parceria com a Nuvem Shop, que é recente e eu não tinha nenhuma plataforma como parceiro, justamente porque eu não tinha encontrado nenhuma dessas que eu conheço, conheço todas que estão no mercado nacional, que são de relevância, eu só não conheço novas, etc., porque hoje plataformas de negócio online, você tem inúmeras, é que nem ir no mercado, está na gôndola, você escolhe, que mesmo nesse vídeo você vai entender por que é que eu indico o Nuvem Shop e a proposta que a gente tem, que pode contribuir decisivamente para o teu negócio, agora, já, em 10 minutos, 10 minutos, você monta a sua loja, publica seus produtos e começa a vender, exatamente isso. Então, como vender online, ter uma loja virtual é um passo e você pode vender pelo Instagram, por redes sociais, WhatsApp, YouTube, Mercado Livre, seja lá, de forma, mesmo sem ter loja virtual. Só que se você tem uma loja virtual, tudo fica mais fácil, mais rápido, principalmente se a loja virtual tem esses recursos nativos. Ter integração com o Instagram, ter integração com o Mercado Livre, com as redes sociais, vender pelo WhatsApp, se você tem uma plataforma que te ofereça tudo isso, é, sem dúvida, um diferencial, você já sai vendendo, como acabei de falar, em 10 minutos você tem isso pronto e funcionando. Hoje consegue a plataforma Nuvem Shop por apenas R$14,90 por mês, exatamente isso. Esse plano, ele é, no mínimo, de R$49,90. Vou deixar o link aí embaixo, onde você consegue publicar a sua loja, de imediato, por R$14,90 por mês, você só não consegue publicar um domínio próprio aí, conecta a sua loja como um subdomínio. Então vai ficar aí, sualoja.nuvenshop.com.br. É esse o link que você vai divulgar, é assim que a sua loja pode funcionar, sem um domínio, sem precisar registrar, sem precisar comprar um domínio. Se você decidir, por publicar a sua loja num domínio próprio, então você começa com o plano, já a partir de R$25,00, R$24,90, você já tem a plataforma com todos os recursos. Então, primeiro, você tem a opção de R$14,90 por mês, já tendo sua loja, agora em 10 minutos você monta, você vai vendendo, integrado com as redes sociais, que isso é muito importante, porque se a loja não tem essa integração, você teria uma dificuldade bem maior para fazer essas vendas e a rede social hoje é fundamental para vender. Segundo, você pode usar o cupom de desconto, que eu vou deixar embaixo, tamo junto, 50. Você insere esse cupom e você tem 50% de desconto no plano que você escolher. Outra opção, você pode testar por 60 dias grátis. Basta você incluir o cupom e-commerce free. Bem, como você vê aí, as ofertas, elas são limitadas, sim, porque a plataforma tem um custo, esse valor realmente é subsidiado, é para ajudar, é a nossa contribuição, é a contribuição da Nuvem Shop, principalmente, ela que é a dona da plataforma. A minha contribuição vem lá no Desafio 5 Dias e naquilo que eu posso contribuir com o meu conhecimento, que, sem dúvida, pode ser decisivo na alavancagem, no sucesso do seu negócio. Mas essa oferta é limitada até 30 do 4 agora, podendo ser incendida até 30 de maio. E a plataforma de 14,90 também até 30 de abril. O que é válido, permanente, é o teste de 60 dias grátis. A qualquer momento, você pode inserir o cupom e-commerce free e testar a plataforma 60 dias grátis. Agora, se você optar por testar 60 dias grátis, observe que, quando você for acabar o teste, você for inserir um cupom desses, ele não vai mais ser mais válido. Então, você vai perder a oportunidade de 50% ou de iniciar 14,90 por mês. Então, é isso. Assista o vídeo aí na sequência. Deixe o seu comentário, se você tem algum amigo para indicar, se você conhece alguém que está precisando vender online e que essa condição facilita e beneficia o seu amigo, alguém da sua família. E não se esqueça de se inscrever no canal, participar da comunidade e-commerce free. Eu vou fazer uma pequena apresentação da Nuvem Shopping. Essa opção de 14,90 não permite domínio próprio e não permite integração no mercado livre. Mas permite, sim, produtos, visitas e vendas sem limites, integrações de logísticas e frete, integração com meio de pagamento, Instagram Shopping, Facebook Store, ingestão de pedidos de carrinhos abandonados, suporte por e-mail, integrações com o aplicativo Nuvem e botão do WhatsApp. Então, por esse preço, você já consegue realmente vender pelo Facebook, Instagram e começar suas vendas online. Agora, essa é a primeira oferta e a mais econômica que você tem, gastando 14,90 por mês. Então, aqui na prática, você tem três planos na Nuvem Shopping. Plano Impulso, Influência e o Scala. Além do 14,90, que eu vou deixar o link aí embaixo para você, o 14,90 não está exposto aqui. E é um plano que não tem todas as funcionalidades liberadas, principalmente Mercado Livre, se você quer vender no Mercado Livre. Você tem a opção aqui em cima de escolher mensal, trimestral e anual. Então, seja lá qual for o plano que você escolher, o maior benefício é escolher anual, e aqui você tem o valor anual, R$ 479,00, R$ 959,00 e R$ 1.919,00 por um ano. Isso significa que nesse plano anual, de R$ 1.919,00 por ano, usando o cupom, você vai ter 50% de desconto, pagando R$ 959,00 por ano. Ou seja, você tem uma mensalidade de R$ 79,00 por mês. É isso aí que você ouviu. Aproveite essa oportunidade, ela é por tempo limitado. Como eu falei, é certo que ela fica até fim de abril e pode se estender até o fim de maio. Se você, por acaso, inserir o cupom depois de abril, talvez não esteja mais disponível. Mas fique tranquilo que eu vou deixar esses cupons aqui embaixo. Só observe o prazo. Agora eu vou passar por uma apresentação breve sobre a Nuvem Shop e por que ela é eleita a plataforma mais desejada da América Latina e já ganhou dois prêmios consecutivos de melhor e-commerce do Brasil. O que você vai encontrar aqui? A plataforma em destópicos comece a vender em quatro passos, potencializando a história de sucesso. A Nuvem Shop permite que os lojistas passam a lançar, administrar e impulsionar seu negócio digital em qualquer canal de vendas. Então você tem uma loja responsiva, tablet, mobile e desktop. Isso é automático, você não precisa fazer absolutamente nada. Então você tem aqui para o lojista, gestão de catálogo, pagamentos, gestão de pedido, envios, estatística, ferramentas de marketing, aplicativos, seu próprio layout, onde você pode estar escolhendo, mudando, ajustando o layout. Tem alguns layouts para você escolher prontos de alguns segmentos do mercado, já tipo pet shop, roupas, óculos e assim por diante. Escolha o template, veja, visualiza e você pode ter o mesmo template, é só você carregar com as suas imagens, a sua descrição, o seu título e sair vendendo rapidamente. Para o comprador, você tem uma loja virtual totalmente atualizada e customizada, social commerce para você vender nas redes sociais, marketplace integrada com os marketplaces, gestão de loja física e outros canais de venda. A Nuvem Shop iniciou em 2011, como você vai vendo aqui, nascemos na Argentina. Então, realmente ela é argentina. O fundador dela chama-se Alejandro Vasquez. Em 2012, eles começaram a operação no Brasil. Em 2013, já tinham mais de mil clientes. Em 2014, lançaram a Universidade do E-Commerce, receberam um primeiro aporte aqui de 12 milhões de um fundo de investimento. Em 2015, atingiram 10 mil lojas. Em 2016, já com 14 mil clientes, que já atingiu um faturamento de 300 milhões. Em 2017, a companhia atinge 100 funcionários, 100 colaboradores, conseguiram uma nova captação de fundos internacionais, que atinge o valor de 28 milhões. Em 2018, atingiram a marca de 25 mil lojas. Em 2019, o time cresce para 170 pessoas, é eleita pela segunda vez a melhor plataforma de e-commerce pela ABCOM, que é a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico. 500 lojas que são criadas diariamente. E aqui, alguns exemplos das lojas que utilizam a Nuvem Shopping. Ozan, tal... Somos a maior plataforma de lojas virtuais da América Latina. Então, são mais de 30 mil lojistas ativos, mais de 40 milhões de visitantes únicos por mês nas lojas, mais de 265 milhões de dólares. GMV é o valor bruto do faturamento. E mais 95% de crescimento anual em transações. Está presente no México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Brasil. O que estamos construindo para os pequenos e médios empresas da América Latina? Em 2018, líder absoluto na Argentina. Em 2019, líder absoluto no Brasil. Em 2023, considerar a liderança na América Latina. Os 10 diferenciais da Nuvem Shopping. Criar uma loja profissional de forma muito simples. Layouts gratuitos. Mobile Firtes. Customização de templates, que você pode ter a liberdade de fazer via FTP ou CSS. É mais alguma coisa com quem já entende um pouquinho dessa programação. Rio de pagamentos integrado. Canal de logística integrado. Cadastro de produto simplificado. Uma plataforma estável e segura. Servidores na Amazon, 99,9% de uptime. SAS é a construção dela. Equipe de monitoramento 24 horas. Certificado SSL fundamental para sua loja. É gratuito, está incluso no plano. 100% uptime nas últimas três Black Friday. Isso aqui é importante porque, por exemplo, você era o E da X-Tech. Ficaram fora do ar. Todos eles. São mais de 30 mil clientes. E nas Black Friday sofrem. E na última, agora passado, simplesmente ficaram fora do ar. Foi um desastre. Tanto é que a X-Tech saiu do mercado. Para quem é lojista, era lojista da X-Tech, sabe do que eu estou falando. Passaram mais de uma semana com a loja fora do ar. Todos os seus canais de venda integrados no seu e-commerce. Então, aqui você tem. Centralize sua operação em diversos canais de vendas na sua plataforma de e-commerce. Sua loja virtual, marketplace, Instagram Shopping, Google Shopping, WhatsApp e outros canais. Sincronize sua loja com o Instagram Shopping. Que é fundamental. Se você não vende pelo Instagram, está perdendo maiores canais. Se não, o mais promissor de todos eles é vender pelo Instagram. Além, claro, do WhatsApp. Flexibilidade para customizar sua marca com a melhor performance. Loja de aplicativos. Então, aqui são aplicativos que você pode incrementar a sua loja. São parceiros da Nuvem Shopping que estão integrados com a plataforma. E aí tem uma série deles. Compre junto, avise-me quando chegar. Compre o look, ferramentas de chat, meio marketing, recuperação de carrinho, ERPs, ferramentas de logística. Enfim, todos eles possibilitam uma versão grátis e aí pode ter algumas versões que são pagas. Mas a loja já oferece um conjunto de aplicativos suficiente para você alavancar suas vendas. 5. Diferencial da plataforma, aplicativos, principais funcionalidades. Cupom de desconto, configuração de promoção, CEO, Redirect 301, variações de cor e tamanho, retirada na loja, alerta de estoque, filtros avançados, vídeo na descrição do produto, recuperação de carrinho, acesso restrito, produto relacionado, cadastro com o CNPJ, multimoeda e multi-idioma. Funcionalidades via o app Historic. Daí são parceiros. Recomendações e avaliações, oferta relâmpago, integração com ferramentas de afiliado, termos de uso, avise-me, look, book, compre junto, empresa verificada, envio de imagens via Dropbox, verificação de idade, observações de pedido, recuperador de carrinhos. Enfim, são funcionalidades fundamentais para que você consiga desenvolver. E são poucas as lojas que oferecem essas funcionalidades nativas aqui do lado esquerdo. Eu não conheço nenhuma plataforma que ofereça tudo isso aqui já nativo, que você não precisa pagar por isso. Você não tem tratamento de CEO, você não tem Redirect 301, você tem lojas que não tem variação, tem lojas que não tem multi-idioma e assim vários outros recursos que estão aí. Fica difícil você encontrar isso em uma única plataforma por este custo-benefício. Principais integrações. GRP, você vai precisar, emissão de nota e tudo mais. Meio de pagamento, meio de pagamento redirecionados e meio de pagamento transparente. Marketplace e algumas outras integrações, como JivoChat, opiniões verificadas, navegue. Multi-soluções de envios. Então, está em correios, log, mercado, enfim, tudo que você vê aí. Manda, frenete, melhor envio. Plataforma aberta. APIs públicas, isso é mais técnico. Então, se você quiser desenvolver algum aplicativo para ter na sua loja, você pode desenvolver, você pode contratar um desenvolvedor que desenvolva esse aplicativo. E a API, é só você fazer a integração via API com a Nuvem Shopping. Ou seja, a plataforma é aberta. Sete, gestão da sua loja no smartphone. E também é um diferencial muito importante para você fazer a gestão da sua loja de qualquer lugar pelo smartphone. Suporte, canais de atendimento, e-mail, mídias sociais, WhatsApp. 90% de e-mail respondido no mesmo dia. 92 lojistas avaliaram como incrível nos últimos 30 dias. E executivo de e-commerce para acompanhar e impulsionar o seu negócio. Universidade do e-commerce, cursos avançados de e-commerce para melhorar o seu conhecimento, experiência no dia a dia, etc. Negociando para seu negócio como um grande varejista. Ou seja, a Nuvem Shopping, ela já faz uma negociação porque ela tem escala. Então, são 30 mil lojistas onde a Nuvem Shopping busca os melhores parceiros e as melhores condições e já disponibiliza para você. Com as melhores taxas de meio de pagamento, que você não conseguiria essas taxas. Taxas de solução de frete. Acesso exclusivo a soluções do mercado como mercado envios. Benefícios com parceiros como Facebook e Google. E número 10 e último, compromisso com a evolução do seu negócio. Sem limite de produtos em todos os planos. Sem limite de page review ou visitas. Sem limite de usuário. SL, que é o cadeado de segurança incluso. Sem cobrança de comissão sobre faturamento. Descontos especiais para planos trimestrais e anuais. Teste 15 dias grátis, que na verdade agora, se você quiser testar, você tem 30 lá da plataforma, mais 30 pelo e-commerce free. São 60 dias grátis. E o melhor de tudo, esse cupom de 50% de desconto permite você, em qualquer desses planos, inclusive esse valor que apresenta aqui, é o valor mensal. Como a gente já viu anteriormente, esse valor aqui de R$199, se você optar e já fazer um pagamento anual, para não ter que ficar pagando mensalidade, você já paga um ano. Ele de R$199 cai para R$159. Com o cupom que eu te dou, ele vai com 50% de desconto e baixa para R$79 por mês. Cara, corra porque isso vai acabar e é uma ajuda em parceria com a Nuvem Shopping. E isso vai estar disponível no máximo até fim de maio. Então não perca essa oportunidade. Você pode até optar pelos 30 dias, 60 grátis, mas de repente você perde a oportunidade dos 50% de desconto, porque eles não têm relação. Ou seja, pode pegar 60 dias grátis e depois vai usar o cupom e ele não está mais válido. A minha recomendação é que você já pegue um plano desses por R$79 mensal. Então você está tendo um desconto aqui de 60% nesse plano aqui de R$199, você vai pagar R$79 por mês optando por um pagamento anual. E por último, plano empresarial, API 100% customizável, se o seu negócio já é um negócio médio ou mais avançado. Aplicativos da Nuvem Shopping Limitados, gerente do sucesso do cliente, gestão de projetos, suporte especializado, atendimento via WhatsApp. Além do meu suporte do e-commerce free, que você pode contar comigo. Resumindo, simplicidade, robustez, omni-channel, flexibilidade, funcionalidades e integrações, API aberta, facilidade de gestão, suporte, ecossistema e custo-benefício. O melhor do mercado. O poder é a simplicidade da plataforma em quatro passos. Selecione o tema profissional da sua loja, basta você entrar na plataforma e selecionar o tema. Use o painel intuitivo para subir os produtos que deseja vender. Selecione o meio de pagamento para cobrar seus clientes. Selecione o meio de envio para entregar seus produtos. Pronto, sua Nuvem Shopping está no ar. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessa oferta, dessa oportunidade. É uma parceria visando ajudar a todos aqueles que precisam ter uma presença online, vender online. E assim, eu espero que se você tem algum amigo, lembrar de algum conhecido que precise dessa solução, compartilhe com ele se você gostou, que pode ser muito importante para ele. E você vai estar contribuindo. Sem dúvida, ele vai ficar agradecido se você levar até o conhecimento dele uma oportunidade como essa para que ele já consiga publicar sua loja e sair vendendo em questão de minutos. Eu não vou nem falar em uma hora, porque dependendo da quantidade de produtos, você pode publicar a loja em 10 minutos e cadastrar alguns produtos facilmente. Já integrar com o Instagram, com o Facebook, no plano de 14,90. E sair vendendo pelas redes sociais. Sem dúvida, isso já vai iniciar as suas vendas, melhorar o seu ânimo. E é isso que a gente espera, realmente poder ajudar, contribuir com todo mundo que busca uma solução, uma solução imediata. E olha que no e-commerce free, eu ensino a você a ter a sua loja virtual, o seu site, da forma gratuita. Fazer uma parceria com a Novenshop é porque realmente tem benefício para você. Porque a forma gratuita, ela requer um aprendizado, um conhecimento e uma manutenção que você próprio ou alguém que você eleja deve fazer. Então, sim, tem possibilidades que você precisa, porque você quer outras soluções além de uma loja virtual. E aí você precisa de uma forma gratuita, porque a Novenshop é exclusivamente plataforma de e-commerce, loja virtual. Pode ter certeza que essa é a melhor opção que você pode ter nesse momento. Então é isso, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo se você tem algum amigo que precisa dessa solução, volta a dizer. Mas conte comigo e hashtag tamo junto. Fica à vontade para falar comigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.